E aí, Moog aqui, e vamos chegando aqui com mais um vídeo, vídeo de Twist Metal 4, mais um, mais um aqui na quarta fase agora, essa fase aqui, é uma fase tipo num quartinho, um quarto cheio de rampas e tipo, acho que eles queriam retratar um quarto aqui de uma criança, eu acho, sei lá, acho que foi isso, que eles tentaram desfazer e tá bem massa aqui, nossa, o cara já voou já 15 metros ali, né, muito grande o Calypso, ele vai sempre se ferrar na minha mão, porque ele vai ser o primeiro que eu vou matar, porque eu tô com preguiça de mirar nos piques em mim, Continuando a nossa série aqui, recorrer a jogar, já estamos chegando na quarta fase, eu tenho que manter o objetivo de não morrer, pra conseguir zerar no final, que vai ser uma roubalheira no final, o último chefão é um viado, que fica apelando, o cara apelão, apelão é foda, já pegaram a vida aqui, mano, bandido, Toma, toma, essa fase aqui é da hora, cara, eu curto essa fase aqui, tem um lugar que eu vou fazer uma estratégia aqui, tem uma estratégia do Moog, né, estratégia do Moog, tá ligado, fica bom ali, hein, daqui a pouco eu vou lá, pegar umas, pegar um tiro aqui, pegar o raio aqui, que já pego ele aqui e já mato uma meia dúvida, só com o raio. Já peguei o raio aqui, vou mandar lá embaixo, vamos ver quem vai morrer lá embaixo, isso, tem um lá embaixo só, tem um aqui em cima do meu lado, dois, ó o maluco aqui, ixi, ó lá, tá piscando no radar, vai lá pra baixo também, vai, tem dois lá embaixo, ó, vamos ver, vamos ver se pega alguém, ó, pegou o calypso, pegou o calypso, pegou um e... Pegou um só, mas não pegou muito, ui, ó, quase, quase fui na mina aqui do cara, bancada pegar a mina do cara, né, coisa de talarico. Outra mina aqui, ó, tô de boa de pegar a mina desses caras. Vamos lá, vamos lá, vamos matar um cara aqui, já tamo demorando já, o vídeo vai ficar muito longo, tô com dó de pegar essa vida, eu vou pegar, senão ninguém vai pegá-lo. Cheguei aí, maluco, cheguei aí, você mesmo, calypso. Nossa, não precisa nem usar, velho, o poder nesse cara aqui, ele é tão grande, velho. Não, vai pro Lido aí, vai, 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 tchau, tchau, não gosto de ser, vai, 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 vai embora, morre, 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 tchau. E chegou o general aqui, vai outro aqui, vai, 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 você também, velho, tô nervoso. Esse vídeo aqui vai ficar com três minutos, tão rápido que eu vou ser, velho. Três minutos, três minutos já foi, já. Deixar aqui uma mina, vem aqui. Vou, 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 ingressar aqui no segredo da face. Fazer uma, nossa, pegou na minha cara aqui, eu vou, ah, vou. Fazer uma, Travessa estratégica. Não, perda aqui, não, já tem aqui. Aqui mesmo, ó, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, que é a estratégia. Ah, deu um maluco aqui antes, velho. O cara acaba com a estratégia, velho. Isso, fica bem perto da minha cara. Toma, de novo. Toma, de novo. Agora você? Tá embora, vai correr? Corre, então, vai, tchau. Vamos ver quando você vai voltar aqui. Ó o outro bobão, ó, tá ali na frente dele, ó. Tá todo mundo vendo que ele vai morrer. Ó, ele parra do lado, ó. Pegado de ser bista. É bista. Ninguém deixa eu fazer minha armadilha secreta aqui. Esse cara já vem tudo em cima, cara. Parece que nunca me viu, velho. Até fora, velho. Foda. Essa fase aqui é da hora, cara. O chefão do safado é uma bosta, cara. O chefão é muito pequeno, cara. Tá um agonite, cara. O chefão é pequeno, velho. Ele solta um raiinho, maluco. Ó, não, 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 não. Ele solta um raio, cara. Que chato, caraca, velho. Chato pra caraca. Muito tenso. Matar mais um aqui, né? Que eles querem ouvir mais um grito, né? Mali, eu tomei uma bomba na cara, hein? Ah, eu peguei os três logo de uma vez. Os três de uma vez, mas eu quero ser bista. O cara é foda. Pode ser bista, vai. Morre, vai. Morre, morre, vai. Morre, morre, que eu tô nervoso já, vai. Tchau, vai. Nossa senhora, esse PMG lá, vamos lá na hora. Galera, o bagulho tá tenso aqui. Nossa, o cara tá no toco da vida ali, velho. Pegar uma soprana nele, ele morre, velho. Vamos ver se já pegaram a vida aqui. Ixi, não pegou, então é minha. Perdeu, playboy. Fazer a minha armadilha aqui, já que os caras não... Tá atrás de mim aqui. Então vou fazer aqui mesmo, vai. Ó, vou deixar uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Aí eu deixo de gelo aqui. E é nóis. Deixa eu ficar aqui pra câmera pegar, né. Vai, vamos ver quem é o babaca que vai chegar aqui. Mais uma. Nossa, não tem... Ah, tem um tiro aqui sim. Beleza. Então beleza. Então ó, tô aqui no um, um, dois, três. Um, dois, três. Vai. Só falta ver alguém atrás de mim aqui. Vai ser um feio total, ó. Tá fechado lá atrás. Vamos ver. Os caras só podem entrar por aqui. Só se alguém quebrar ali. Mas ninguém vai quebrar ali não. Vai. Vamos ver. Ninguém. Nada. Vixe. Será que vai ser feio essa armadilha aqui? Vamos ver. Eu acho que aquele rosinha tá chegando. Ele tá na minha reta, ó. Aquele roxinho ali, ó no radar. Ó lá, um, dois. Ó lá, bobão. Três, quatro. Ah, eu não peguei o gelo. Putz. Então pega agora. Nossa, no ar, velho. Morreu? Não morreu? Não morreu? Ah, filho, velho. Volta aqui. Você vai morrer, velho. Você participou do vídeo aqui, do Play in the Game. Agora pode ir embora. Um abraço. Obrigado pela sua participação, colaboração. Foi de grande ajuda. Obrigado pelo empenho. Volte no próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar esse resto aqui, porque... Nossa, tem um cara que tá no toco do toco, velho. Não mataram ele ainda, velho. Esse cara fica brincando de pega-pega, tá ligado? Ninguém mata ninguém aqui. Só eu tenho que matar os caras. Eu nem venho na minha frente mais, porque tá ligado que aqui é a morte, velho. Ó lá. Ah, já foi, já foi, já foi. Foi, foi. Ih, você não tem que se rair pra cá, não, maluco. Vamos lá, mano, meu míssil. Pega meu míssil aí. Vamos lá. Um abraço. Vixe, aí o general, velho. General e eu. Nós dois. Cadê ele? Vamos ficar uma coisa romântica aqui. Eu vou pegar uns tiros aqui. Aí eu vou fazer outra armadilha pro chefão agora. Vou deixar essa porta fechada aqui. Vou até sair de perto aqui. Senão esse panaca vai abrir minha porta aqui. Vai abrir a porta do jogo. Não, minha porta tá fechada. A porta do meu quarto. Então, 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 cadê? Eu quero essa bomba aqui, que é da hora. Nossa, aquela hora eu fui colocar a bomba de gelo. Acabei não colocando, velho. Que caramba, hein. O cara passou bem na hora, velho. Vacilão. Isso aqui eu queria, ó. Mina. Então, eu vou pra cima agora do general. Vou acabar com a vida dele. Ah, ele tá lá em cima. Vou pegar a vida aqui do vacilão. Vou pegar o general de jeito agora. Vou acabar com a vida dele. E vou armar aquela armadilha de novo ali pro... Pro chefão. O chefão vai me babando em cima de mim, velho. Ele não aguenta, ele não aguenta. Ele não vai pensar que vai ter outra porta, tá ligado? A inteligência do Play 1 não chega nesse tanto. Vou deixar essa porta aqui. Então, ele não vai pensar nisso. Então, eu vou matar ele ali mesmo. Vai. Assim. Do ladinho. Toma. Vai correr? Vai correr mesmo? Então, toma aí. Vai correr eu pego na corrida. Pega na corrida. Pega e não acerta nada. Então, toma aí. Não acertou de novo. Nossa, velho. Ficou preso na parede a bomba, cara. Ó, ele caiu lá. Ou não. Não, ele já vem aqui, velho. Estou olhando pro radar e não estou lá pra frente. Ah! Ah, como que ele estava? Cadê ele? Vamos ver um raio nesse cara aqui. É, acho que o general vai embora, hein? Está indo embora. Ó, braço, general. Corre não. Fica invisível, não. Matei invisível. Matei invisível. Corre lá, corre lá, corre lá. Corre lá pra armadilha. Corre lá pra armadilha, corre lá pra armadilha. Hum, não vai dar tempo. Putz, não vai dar tempo. Hum, não deu tempo. Deu tempo, deu tempo. Ó, ó, ó. Nossa, não deu tempo, cara. Já está aqui atrás de mim, já, velho. Que vacilão. Que vacilão. Já está atrás de mim, velho. Nossa, veio muito rápido. Vai, vai passar aqui? Então fiquei congelado aí, pistão. Então toma aí. Minha bomba. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Não vai dar tempo. Nossa, já veio atrás de mim de novo, velho. Cara chato. Tem que deixar essa aqui perto dessa aqui. Então vai. Vamos ver se vai. Vamos ver se ele vai vir aqui. Será que ele vai vir aqui? Está fechado ali ainda. Vocês estão vendo, né? Acho que ele correu, velho. Ficou com medo. O cara ficou com medo, é foda, velho. Nossa, não deu nem tempo de fazer armadilha aqui, cara. O cara já veio na caça, velho. Acho que ele não vai vir aqui, não, velho. Ou vai? Será que vai? Vai mesmo, olha lá. Pegando o poder ali. Olha lá, nasceu o poder ali. Por isso que fez esse negócio branco ali. Estou viajando. Ah, ele vai vir. Vem, maluco. Está vendo que ele está ficando na minha reta aqui, olha. Ele está ficando perto, olha lá. Chegou. Olha lá, uma. Duas. Três. E, nossa. Olha, estou a presente. Toma uma. Olha como ele é leve, cara. Você viu? Ele joga uma bomba no bicho. O bicho sobe, cara. Que coisa escro... Nossa senhora. Que bicho escroto, velho. Cheio de soltar o poder pela bunda, né? Seu vacilão. Você acha que eu vou cair nessa bombinha sua aqui? Toma aí. Toma o meu míssil roxo. Olha, o meu... Nossa, ele vai pegar a vida! Não! Ui, a cara! Quase ele pegou a vida aqui, velho. Momento desespero, velho. Nasceu a vida do lado dele, velho. Sai daqui, sai daqui. Ah, está agora. Putz, velho. Cara, vocês já vão cheio de poderzinho. De gay, cara. Fica jogando gelo nos outros. É um poder que o meu carro tem, né? Vacilão. Toma aí, vai. Vacilão. É, galera. Estão vendo que vai chegando mais um final de vídeo aqui. Não errei. Feio o bloco. Então vai chegando mais um final de vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Mais um foi pra... Cucuia. Está correndo agora. Vou matar no tiro. Só pra dar de ser visto. Mais um foi pra... Quer ver ele pegar uma vida? Quer ver ele pegar a vida lá? Cadê ele? Morre, viado. Ele quer pegar a vida ali. Ele vai pegar a vida. Minha nossa. Nossa, ele pegou a vida, cara. Vixe, Maria. Ó, o vídeo vai continuar. Quanto tempo de vídeo tem? Tem 13 minutos já. Não, me ferrei agora, hein, velho. O que está servido sou eu agora. Vamos ver se eu consigo matar ele em um minuto. Acho que não. Nossa, cara. Fiquei brincando ao invés de matar o cara, velho. Isso aí, galera. Mais uma lição de vida aqui no Play Inter Game. Não subestime seu adversário. Esse vídeo vai ficar com mais... E eu estou morrendo aqui, hein. Quer ver? Está do meu lado aqui. Hum... Olha o fumo. Vou morrer. Não subestime seu adversário. Isso é uma lição. Espero que vocês guardem para sempre. M de mim. Bug. Fiquei até discursoado aqui. Nem sei o que eu estou fazendo mais, velho. Vamos aí, galera. Vamos aí, galera. O raio não pegou ele, cara. Galera, o raio não pegou ele, galera. O cara é liso. Quer ver ele pegar outra vida aqui embaixo? Para pegar essa vida sou eu, velho. Se tivesse uma vida aqui, né? Acho que tem uma vida em outro lugar aqui. Espero que o YouTube não baie esse vídeo aqui por ter mais de 15 minutos. Mas vai com mais de 15 minutos mesmo. Estou nem aí, velho. Feio total o vídeo, hein, cara. Na armadilha foi meio feio esse vídeo. Esse vídeo ninguém vai negativar, velho. Muito nubístico o vídeo. Então é isso aí, galera. É isso aí que ele não quer morrer, velho. Vamos matar junto ele. Vamos morrer junto. Então é isso aí, galera. Valeu aqui. Mug falando. E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, aquele favorito. Que você já sabe. Ajuda aí. Divulga nosso canal para os amigos, família, namorada, irmão, primo, tio, cunhado. É isso aí, galera. Mug falando. E um abraço. Até mais. Fui. Fui.